Música Durante a manhã desta terça-feira foi lançada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina a Frente Parlamentar em Apoio ao Turismo Marítimo de Cruzeiros. A ideia é incentivar o desenvolvimento de atividades econômicas e sociais relacionadas a esse setor, promover iniciativas conjuntas entre Estado e empresas, além de tratar de temas como a carga tributária. Tudo para desenvolver o potencial turístico que existe nessa área. A proposta de criação da Frente Parlamentar é do deputado estadual do MDB, Emerson Stein. No momento que o turismo de Cruzeiros em Santa Catarina cresce, a gente tem a região ali do Vale do Rio Itajaí, da Anfre também, que são os três municípios que nesse momento recebem navios, Itajaí, Balneário, Porto Belo. E a gente, com essa Frente Parlamentar, tendo a ideia para ter o apoio para aumentar mais ainda esse setor, que Florianópolis quer receber navios, Itapenha, Balneário, Pissaz, Garopaba, São Francisco do Sul. Mas essa Frente vem para isso, para auxiliar mais ainda, para ajudar o setor naquilo que for preciso, junto às entidades, junto ao setor, para que a gente consiga mais fazer com que a economia de Santa Catarina, através do turismo, seja mais forte, que é um setor que vem crescendo a cada dia. O evento reuniu entidades e empresas ligadas ao setor, prefeitos e secretários de turismo municipais e também do Estado. Nós temos um potencial incrível no Estado de Santa Catarina de ampliação desse setor. Nós trabalhamos hoje com três municípios operando, Itajaí, Porto Belo, Balneário e Camboriú. Temos uma demanda incrível das operadoras. Nos últimos anos, a gente vem trabalhando bastante com a CLIA e com a Costa e com a MSC, que são as duas operadoras e a Associação Internacional, que é a CLIA. E nós sempre somos provocados pela incrível demanda que se tem a explorar no Estado de Santa Catarina. E nós temos uma demanda incrível demanda que se tem a explorar no Estado de Santa Catarina.